Nesse vídeo eu vou falar sobre um ataque e vou inclusive mostrar esse ataque acontecendo, vou mostrar no próximo vídeo É um ataque muito preocupante, principalmente porque ele afeta um dos maiores mecanismos de container Que é o Engine X, por exemplo, entre Apache também E principalmente em versões de Linux por volta de 2021 E nós estamos em 2022 Então esse cara é realmente preocupante Vou mostrar a teoria, vou explicar direitinho Vou mostrar a matéria E também no próximo vídeo que eu vou colocar a prática Mas lembrando que a prática já está pronta aí no livro, o livro está na descrição Você consegue clicar e ver a prática e fazer a prática Ok? Então vamos lá Esse HTTP Request Smuggle é uma técnica para interferir na maneira como um site processa a sequência de requisições HTTP Beleza? E naturalmente as vulnerabilidades de HTTP Request Smuggle Geralmente são de natureza crítica Porque permite que o invasor ignore os controles de segurança Obtenha acesso não autorizado a dados confidenciais e a áreas privadas em geral O negócio é sério, tá? Eu vou mostrar para você Eu vou mostrar como montar um ambiente vulnerável Que não é difícil Porque é até um ambiente recente O ruim de você montar ambientes para ataque É você conseguir fazer um downgrade Daqueles programas há muito tempo atrás 2014, 15, 16 Agora, de 2021 é muito fácil Beleza? E aí você vai conseguir O volto de 2022 Talvez lá para 2023 2024 Eu acho que eu deixei uma página em branco, hein? Sem problema Os aplicativos da web de hoje Frequentemente empregam cadeias de servidores HTTP O que ocorre? O principal problema é quando nós utilizamos um tal de proxy reverso Cara, proxy reverso não é o problema Em suma O problema é usar um proxy reverso desatualizado Entenderam? Porque essa vulnerabilidade requer atualização urgente O clássico do proxy reverso É o Nginx Nginx, ele é o proxy reverso Mais usado Tá? E vou mostrar para vocês, inclusive, com o Nginx Então os usuários, eles enviam Naturalmente Através de uma connection Mais de uma request Para esse tal de proxy reverso E esse proxy reverso Ele faz o que? Ele não compreende Que são duas É... Requisições em uma connection E aí ele realmente trata as duas de forma diferente E aí ele burla a segurança Pegaram a jogada? Esse tipo de arquitetura Ele é muito comum hoje em dia Esse tipo de arquitetura Tem que continuar sendo utilizado Só tem que ser atualizado Você tem que seguir o canal do iEdge Online Porque sempre que o iEdge Online Vê um pilipaque Recente Fudidão O iEdge Online Constrói todo um conteúdo para você Beleza? Então a ideia é a seguinte Proxy reverso Porque É o mundo Então O globozinho ali Tem os globozinhos ali O mundo Se conecta ao proxy reverso Estou utilizando aqui o Nginx Como aí Exemplo E o Nginx Ele se conecta então Com servidores internos Como Apache Tomcat Internet Function Service Ele é um load balance Ele é um cache Ele faz bastante coisa legal Cara Tá? Só tem que atualizar ele Lembro Lembrando a vocês Que no meu livro de Linux Que além do livro de hacker Tá o livro de Linux aí na descrição Você tem uma prática Que eu lhe ensino A fazer a instalação completa Desse Desse tal de Proxy reverso E eu lhe ensino A utilizar o Proxy reverso Beleza? Então peço a vocês que Caso queira aprender Linux Veja o meu material de Linux Tá? Pegar a jogada Né? A importância desse cara Bom Quando o servidor Frontend Então ele encaminha Né? É natural que Ele pode fazer Várias Solistações Na mesma conexão Tá? E esse protocolo HTTP Então ele Lá dentro Ele é dividido Ou seja Eu consigo mandar Uma requisição Para um site Tá? E Dentro Eu mando Uma outra requisição Para um outro site Que eu não teria acesso E eu consigo obter Esses arquivos Do site Que eu não teria acesso Pegar a jogada? Pelo site Que eu tenho acesso Eu vou mostrar isso Para vocês Então ele é só Nesse exemplo Que seria ideal Duas pessoas comuns Uma requisitando O site que ele pode ter acesso A outra O outro site Que ele pode ter acesso E naturalmente Pelas requisições É natural Que chegariam aos sites adequados E retornaria Normalmente Normalmente Tá? Então é natural Então Que O back-end Ele trate Essas requisições Porque o invasor Ele pode fazer Ele pode fazer o seguinte Ele pode fazer A requisição Ao site Que ele teria acesso Mas ele injeta No body Da requisição HTTP Eu vou mostrar Isso para vocês No body Da requisição HTTP A requisição Ao site Que ele não teria acesso No body E aí naturalmente Que há uma mudança No header Eu vou lhes ensinar A modificar o header Do HTTP Para que Para que Eu consiga Confundir O programa Que O programa vai se confundir E vai Cortar E mandar Para um site Que eu queria ter acesso E eu tenho acesso Uma parte da requisição E o que eu quero ter acesso Mas eu não tenho acesso A outra parte da requisição E essa resposta Vai vir para mim Então eu acessaria Eu acessaria Uma área Que eu não poderia Aqui o invasor Então ele faz Com que parte Da sua solicitação De front-end Seja interpretada Pelo servidor De back-end E naturalmente Com o início Da próxima solicitação Ele já Faz para o próximo Bom Por que Que eu estou falando isso? Saiu essa vulnerabilidade No site Direct News Essa vulnerabilidade aqui Na verdade É um conjunto De vulnerabilidades E olha quem está Na jogada A CISA Quando eu vi A CISA Entrando na jogada Eu vi que o negócio É feio E o negócio Afeta ABAP E SAP Sério Imagina esse tipo De vulnerabilidade Impactando O SAP Pesado Pesado No próximo vídeo Eu vou demonstrar A prática Beleza? Vou montar Aqui o servidor Linux Com O engine X Vulnerável Vou também Mostrar Como acessar Ou seja Como fazer Essa mensagem Com duas solicitações Na mesma Connection Utilizando O Python Ou seja Você não é obrigado A nem ter o Carlinux Qualquer Pythonzinho Da massa Resolveria Em qualquer sistema Operacional Afinal Isso é A questão É o que difere O hacker Então do Script Kid Que ele é capaz De Cara Ferramenta mínima Com Python Da massa Vai lá e faz Beleza? Espero você no próximo vídeo Até mais